Olá pessoal, hoje eu tô aqui com vocês para mais uma partida de Super Mombo Quest E hoje como prometido, e feliz Páscoa também pra vocês pessoal A gente vai enfrentar esse troço aqui, o Totem, por causa que do outro lado tem um boss Eu já lutei contra isso aqui Morri, mas não é nada, bora, bora de novo pessoal O que? Não, velho, travou, justiça, na moral, na moral, o cara aqui Pera, se der pra eu assistir, ó, eu vou ver aqui o anúncio, tá pessoal? Vou pausar aqui Infelizmente pessoal, eu fiquei tentando aqui poder assistir um anúncio Pra ajudar nós, só que o jogo decidiu não fazer isto Obrigado joguinho de medo Zoera O que? Vem, que travada Não tá muito travado Cinco meses de férias que passam depressa Como por exemplo Tá fazendo uma pista Tá fazendo uma pista Tá fazendo uma pista Depois de tomar banho Ah não Vamos de novo pessoal Nós vem se esse troço hoje Mãe, me pega Meu Deus Pera, eu vou recuperar os negócios todinho Pastor, eu tô de serviço hoje, pastor Vamos Vamos lá Nós consegue Puxi Não foi nada Pessoal Deixa aí o like Se inscreve Tá bom? Pra nós conseguir chegar nos Cinquenta inscritos Esse mês Mira linda Vamos logo Bicho Vou ficar quieto Caramba Esse aqui é demorado É normal Se não der pra gente fazer nesse vídeo aqui Vai ter parte dois Bora Pessoal O que? Meu Deus Muito complicado, viu? Vamos lá Essa aqui é a última vez que eu tento Se não der A gente vai pra parte dois Bora A gente só vai mais Essas três vezes aqui Que tem ali em cima Perto da vida E aí Acabou, infelizmente Tem que ter parte dois Ufa Vamos Meu Deus Meu Deus Como é que eu morri? Não Como é que eu não consegui um negócio máximo ali, véi? Aqui é a última chance É pessoal Infelizmente vamos ter que ter parte dois Então deixa o like aí Então deixa o like aí E se inscreve Deixa eu ver aqui o mapa É Então deixa o like Se inscreve E tchau 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 Tchau